Está procurando uma caminhonete? Então presta atenção, a AMV está chegando aqui no hiper saudão com ofertas sensacionais. Já na tela a primeira, olha essa Pajero, muito nova, inclusive essa daí é a Pajero Sport, HPE 2.5 4x4 diesel automática 2020 por R$ 255 mil. É uma Hilux agora na sua tela, uma SRX 2.8 diesel automática também em 2020, R$ 215 mil. Amarok Highline 2.0 4x4 diesel automática, preço dela R$ 155 mil. Agora uma outra Hilux, essa é uma CD, uma SRV D4D 3.0 automática por R$ 126 mil. Esse é um Corolla, um XRS 2.0 Flex automático 2019 por R$ 94,900. Mande um WhatsApp agora para o pessoal da AMV Automóveis no Hiper Saudão.